Bom, estamos no final de janeiro e neste mês teve várias notícias, tanto de paleontologia quanto de Jurassic Park, e neste vídeo iremos ver essas notícias, mas enfim, bora lá! Um novo gênero de pleossauro foi descoberto, um antigo predador marinho pré-histórico teve seu crânio descoberto na famosa região da costa jurássica em Dorset, na Inglaterra. Com quase dois metros, a ossada pertencia a um pleossauro, considerado um grande predador dos oceanos do período jurássico. Neste ano de 2024, a descoberta do megalossauro completa 200 anos de sua descoberta. Ele foi o primeiro dinossauro a ser descoberto. Um novo dinossauro foi descoberto na Argentina e recebeu o nome de Sidersaura marae, um animal herbívoro cujo fósforo foi encontrado por uma equipe de paleontólogos do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, com um insete da Argentina. Este animal era um saurópode. Um novo estudo realizado por paleontólogos que chegaram à conclusão que Nanotirano era uma espécie válida. Mas lembrando que estudos não são 100% absolutos na paleontologia. Uma nova espécie de Tiranossauro rex foi descoberta e recebeu o nome de Tiranossauro micraensis. E ele tinha as mesmas proporções do Tiranossauro rex e era mais antigo. E essa espécie foi descoberta no México. Cientistas encontraram um mosquito hematófago. E esse mosquito data do período Cretáceo, há cerca de 125 milhões de anos atrás. E esse mosquito foi encontrado em âmbar, igual em Jurassic Park. Mais de 2 mil toneladas de fósseis que estavam ilegalmente na França foram devolvidos para o Brasil. Uma pele fossilizada de um réptil é encontrado nos Estados Unidos, pertencia ao Captor rinus aguti, um gênero extinto de répteis Captor rinídeos que viveram durante o período Permiano. Seus restos são conhecidos da América do Norte, Oklahoma e Texas e possivelmente da América do Sul. Um gênero extinto de Cecília foi encontrado aqui no Brasil, na Bacia de Taubaté e recebeu o nome de Yambourana a Cruz. O novo gênero de anfíbio foi descoberto aqui no Brasil, no estado de Rio Grande do Sul e foi batizado com o nome de Kaitsukus hossai, um pedaço do crânio deste animal que media em torno de 1,5 metros de comprimento. Um novo brinquedo de Tiranossauro Rex foi vazado e ele é da linha Epic Evolution e é um Tiranossauro Rex eletrônico. Foi confirmado que Jurassic World Teoria do Caos será uma série mais sombria, no mesmo estilo da terceira temporada de Acampamento Cretáceo e foi confirmado pelo diretor da série. Um novo filme da franquia Jurassic Park está em produção. O roteirista é o mesmo dos dois primeiros filmes da franquia Jurassic Park e está com previsão de chegar em 2025. E bom gente, esse foi o vídeo, espero que realmente tenham gostado. Caso queiram que eu traga mais vídeos de notícias, eu posso trazer mais. E bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!